Cansado da mesma programação de sempre na sua TV? Deseja ter acesso a um mundo infinito de filmes, séries, programas de TV e jogos, tudo na palma da sua mão? Então você precisa conhecer o VidStick Max, o seu novo companheiro de entretenimento. Neste vídeo, vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre este incrível streaming Stick 4K HDR. Descubra como o VidStick Max pode transformar sua TV em um portal mágico para o melhor do entretenimento. Prepare-se para ser transportado para um universo de possibilidades infinitas com o VidStick Max. Se você está buscando uma maneira de turbinar sua TV e ter acesso ao melhor do entretenimento, o VidStick Max é a solução perfeita para você. Então assista a este vídeo agora mesmo para descobrir tudo o que o VidStick Max pode fazer por você. As especificações que impressionam. Processador. Enlogic S905Y2 Quad-Core 64-bit Cortex A53. Um bicho de 7 cabeças que roda tudo com fluidez e sem travamentos. Memória RAM. 4 GB LPDDR4. Para você baixar e usar vários aplicativos sem engasgos. Armazenamento. 128 GB em MMC. Espaço de sobra para seus filmes, séries, jogos e aplicativos favoritos. O sistema operacional é o Android 9 Pie, cheio de recursos e personalizações. Resolução. 4K 60 frames por segundo HDR10. Imagens vibrantes e realistas que te transportam para dentro da ação. Conectividade. Wi-Fi 5G Dual Band para você curtir seus conteúdos online sem interrupções. Bluetooth. Para você conectar seus fones de ouvido, controles e outros dispositivos sem fio. Suporte à IPTV. Perfeito para você assistir seus canais favoritos online. Outras vantagens que vão te conquistar. Compacto e portátil. Leve seu VidStick Max para qualquer lugar e desfrute de seus conteúdos favoritos em qualquer TV. Controle remoto Bluetooth. Controle sua TV à distância com total liberdade e praticidade. Atualizações automáticas. Mantenha seu VidStick Max sempre atualizado com as últimas novidades. Fácil de instalar. Basta conectar na sua TV e pronto. Em minutos você estará curtindo o melhor do streaming. Amigo, se inscreva em nosso canal. Ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Se gostar, deixe um like, o que para nós é muito importante. Obrigado por isto. O VidStick Max oferece suporte a uma ampla variedade de codecs, garantindo que você possa assistir seus filmes, séries e programas favoritos sem problemas. Na sua tela há uma lista destes codecs. O VidStick Max também suporta a HDR10, que oferece uma experiência de visualização mais realista, com cores mais vibrantes e contraste mais profundo, observações. A compatibilidade com codecs pode variar de acordo com o aplicativo de streaming que você está usando. Alguns codecs podem exigir codecs adicionais para serem instalados. Então, amigo do canal, depois de todas estas informações do VidStick Max, poderá ou não, ser o seu novo companheiro de entretenimento? Muito obrigado por estar aqui conosco, um grande abraço a todos e nos encontramos nos próximos vídeos. Antlaskar Channel, sempre com você! 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 Obrigado.